Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemáticas. Eu sou o Eduardo e a gente está na aula 31, do total de 38 aulas para o nosso projeto Banrisul Express 2015. Não deixe de se inscrever no canal, eu insisto para que vocês não percam mais nenhuma aula. Certo? Essa próxima questão está aqui na descrição desse vídeo no YouTube, assim como no blog do Matemáticas. Agora eu vou pausar a questão na tela, ou melhor, eu vou colocar a questão na tela, você pausa o vídeo, resolve e depois acompanha a resolução aqui comigo. E aí, conseguiu resolver? Vamos passo a passo para ver como é que a gente resolve. Um eletrodoméstico custa R$ 1.000,00 para pagamento à vista em uma loja de varejo. Como não possui essa quantia, um comprador decidiu parcelar o valor do produto nas seguintes condições. 40% de entrada e mais uma parcela única para 60 dias, com capitalização mensal. Sabendo-se que essa parcela foi de R$ 864,00, qual é a taxa de juros compostos mensal do parcelamento? Então é o seguinte, a gente tem que ir com calma e separar todos os dados e entender o que o problema quer. Então vamos fazer o seguinte, a gente tinha um eletrodoméstico que o preço dele é R$ 1.000,00. E aí qual foi a condição de pagamento dele? Deu uma entrada de 40%, isso aqui é R$ 400,00, certo? O que sobrou para a gente pagar? Sobrou R$ 600,00, tira de R$ 1.600,00. Então sobrou R$ 600,00 a pagar. E esse pagamento foi feito com uma parcela única de 60 dias, ou seja, isso aqui foi no ato e aí depois o restante foi para 60 dias. Então isso aqui é no ato. Agora é o seguinte, e ele falou que a parcela não é, teoricamente, teria que ser R$ 600,00. Mas o quanto que ele teve que desembolsar? Pagou R$ 64,00. R$ 864,00. Ou seja, teve um acréscimo nessa segunda parte aqui, de quanto? Se a gente fizer R$ 864,00 menos R$ 600,00, nós vamos ter os juros. Então os juros de quanto? Isso vai dar R$ 2,64,00. Certo? E ele quer saber a taxa disso daqui. Como que a gente vai saber a taxa de juros disso? Esses 60 dias correspondem a dois meses, né? Vou colocar aqui dois meses. Então aí a gente vai em uma fórmula de juros compostos do montante. O montante é igual ao capital que multiplica 1 mais i elevado à taxa, ou ao tempo. Isso aqui é a taxa, isso aqui é o tempo. Vamos pensar agora como é que a gente vai encaixar esses valores aqui nessa fórmula aqui. Qual que foi o valor final que o comprador desembolsou? Não foi esse valor aqui? Ele desembolsou R$ 864,00 no final. Ou seja, ele tinha que pagar isso aqui, mas teve os juros e ele teve que pagar isso aqui. Ou seja, ele teve o montante de R$ 864,00 a pagar. Certo? E quanto que ele deveria pagar? R$ 600,00? É a mesma coisa que a gente dizer assim, ó. Nós temos um montante com um capital aplicado. Ele vai se ficar com quanto? Ou melhor, com um capital aplicado vai gerar um montante de tanto. Só que como a gente está fazendo ao contrário, a gente já tem um montante, a gente já tem o capital, a gente quer apenas a taxa. Então, nós falamos assim, ó. Ele desembolsou R$ 864,00, mas ele deveria ter desembolsado R$ 600,00. Quanto que teve o rendimento daqui para cá? Que foi esse juros aqui, de R$ 264,00. Então, vamos continuar aqui. Vai ficar 1 mais... E vou colocar por 100, que já vai sair em porcentagem. E o nosso tempo? Quanto tempo demorou para esse R$ 600,00 virar R$ 864,00? Dois meses. Então, esse 2 vai aqui. Agora, vamos desenvolver isso aqui. Vai ficar... R$ 864,00 está desse lado já. E o R$ 600,00 está multiplicando toda essa parcela. Vamos passar esses R$ 600,00 dividindo. Vai ficar R$ 864,00, dividido por R$ 600,00, igual a isso aqui. Não vamos desenvolver isso, senão vai ficar uma equação de segundo grau. Vocês vão entender por quê. Agora, vamos fazer essa continha aqui. Apesar de ser chata, entre aspas, que é uma divisão. Vamos resolver aqui. Vai ficar R$ 864,00, dividido por R$ 600,00. R$ 864,00, dividido por R$ 600,00, vai pegar tudo isso aqui e vai dar 1. Uma vez R$ 600,00, R$ 600,00. Para R$ 864,00, R$ 264,00. A gente põe um zero aqui. Ou melhor, põe um zero aqui e uma vírgula aqui. Quantas vezes o R$ 600,00 cabe dentro do R$ 2640,00? Quatro vezes, né? Então vai ficar quatro, quatro vezes seis, 24. R$ 2,400,00 para R$ 2,640,00. Vão sobrar R$ 240,00. Aí a gente põe outro zero aqui e continua. Quatro, quatro vezes seiscentos, R$ 2,400,00 para R$ 2,400,00. Nada. Então, o resultado dessa divisão aqui é R$ 1,44,00. E aí fica com esse negócio assim, ó. 1 mais I sobre 100 elevado ao quadrado. Como que a gente sai disso daqui? A gente precisa dessa letra I. Então, se tudo que está quadrado, é a mesma coisa que a gente tirar a raiz disso aqui. Por exemplo, isso daqui, ó. Se a gente tem isso daqui, X ao quadrado é igual a 4. Ou, X ao quadrado, X é igual a raiz de 4. A gente não passou esse 2 com raiz, então a gente vai fazer isso aqui e aqui. Esse 2 ao quadrado aqui vai ficar 1,44. 1 mais I sobre 100. E agora a raiz de 1,44 é a mesma coisa que 1,144 sobre 100. Concorda que 1,44 é 144 sobre 100? Então vai ficar assim. 1 mais I sobre 100. Quanto que é a raiz de 144 e quanto que é a raiz de 10? Isso daí são raízes diferentes. Pode ser separadamente. Então, raiz de 144 é 12. Raiz de 100 é 10. Eu vou apagar esse canto aqui para gerar espaço. Então vai ficar raiz de 144, 12. Raiz de 100, 10. Igual a 1 mais I sobre 100. 12 sobre 10 é 1,2. 1 mais I sobre 100. Eu vou isolar. Só vou inverter isso aqui tudo. Só vou inverter. Esse I1 aqui vai passar para lá negativo. Vai ficar I sobre 100 igual a 1,2 menos 1. I sobre 100. I sobre 100 é igual a 1,2 menos 1 é 0,2. E aí aqui, que está acabando a minha lousa, a gente multiplica em cruz. E vai ficar I vezes 1. I. E 100 vezes 0,2. 100 vezes 0,2. I é igual a 20%. E isso está na alternativa C. Ficou apertado aqui porque eu comecei me empolgando no começo aqui, mas não achei que fosse pegar a lousa inteira. Espero que vocês tenham entendido por ter ficado apertado aqui. Mas volte o vídeo se você se perdeu em alguma passagem. Ou então, se você ainda, mesmo voltando o vídeo, persistir a sua dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo a todas elas. Não deixe de se inscrever no canal para acompanhar as próximas aulas. Você está no Matemadica? Compartilhe esse vídeo, curta e vamos aprender a matemática financeira de uma forma muito mais tranquila. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!